UNITELSON SOBE SOBE Minha mãe, minha vida UNITELSON SOBE SOBE Minha vida UNITELSON Minha mãe SOBE SOBE Minha vida UNITELSON Minha mãe SOBE SOBE VOLTE ACARCAR VAIBE VOLTE ACARCAR VAIBE VOLTE ACARCAR VAIBE TOM 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 VOLTE ACARCAR VAIBE VOLTE ACARCAR VAIBE VOLTE ACARCAR Tobe, sobe, sobe, sobe! Olha só o que nós tá fazendo Mano passa, mano pois, mano corre Mando passa, mano bem, mano corre Sai, 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 sai Sai dessa, sai dessa Minha mãe, minha vida, Unitelson, minha mãe Minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe